o ônibus e ruas aqui rapidinho aí filmando a nave que a gente está aqui ó voltando de Curitiba Paraná nessa linda nave da Andorinha Expresso Andorinha coisa linda em que pintura bonita e um ônibus confortável embaixo leito cama em cima semimento muito conforto eu tô em cima aí ó nossa bem chique mesmo é um new g7 e oitocentos bb ao lado ali o da Catarinense e aqui dois comil invictus campeone bebê um aí em ma penha e da Monte Alegre e aí e aí estamos no graal aqui eu não sei que graal é esse e aí 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 Obrigado por assistir.